Estamos online? E aí gente, beleza? Aqui é o Felipe falando, nós estamos aí mais um vídeo do hamstring mortal e hoje nós vamos falar de polêmicas, né? Nós vamos falar aí da polêmica envolvendo o David Jones aí, né? Como todos sabem, eu não postei vídeo sobre o assunto, mas esse pessoal pegou pesado aí por conta de algumas lives que ele andou fazendo referente ao conteúdo do Resident Evil 4, né? E isso pegou bastante, né? Isso causou um alvoroço na internet e hoje ele está aí fazendo um vídeo de explicação sobre tudo isso. Como eu falei, eu não postei nada sobre o assunto, meu canal está voltando há pouco tempo, né? Fiz uma live recentemente esses dias para testar o equipamento novo que eu peguei finalmente, né? E hoje eu vou fazer um react aqui sincero, né? Inclusive eu acho que vai servir o nome do 4, react sincero para ver aí a explicação dele, dos motivos aí, segundo a visão dele sobre o assunto, né? Os motivos aí que estão fazendo ele postar esse vídeo. Enfim, vamos dar uma analisada aqui. Antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, compartilhe, curta, mostre para os seus amigos. É, eu não vou fazer um conteúdo rage, um conteúdo pesado, um conteúdo para bater, mas eu vou criticar sim. Eu vou pegar os pontos ali que eu achar interessante, vou parar e vou comentar. Lógico, de forma sincera, eu não vou entrar nessa hype aí do pessoal, nessa onda do pessoal bater, como eu vi em alguns canais aí, chamo até similar, igual, parecia um roteiro meio colado. Eu vou tentar ver ali, fazer uma comparação do que ele falou com o que eu vi, tá bom? Que é uma coisinha um pouquinho mais diferente, vamos lá. Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. Galera, vamos conversar um pouquinho? Eu peço que todo mundo que se interessou por assistir esse vídeo, veja até o final. Não sei quanto tempo vai ter, mas... Eu também não sei quanto vai ter o meu vídeo, deixa eu ver. O vídeo aqui do David tem 27 minutos, meu Deus, o meu vai ter uns 50. Mas vamos lá. Eu vou tentar acelerar. Tá. É o seguinte, nos últimos dias, né, na verdade quem falou isso pra mim foi o meu irmão, porque eu realmente não sabia de nada disso. Eu vi que tem muita gente falando muita coisa de mim, né, por aí. Olha, é meio estranho ouvir o David Jones falando que não tinha conhecimento do assunto. Um canal aí de 8 milhões de inscritos, ele faz parte ali do Flow, né, um dos parceiros, um dos donos, né, um dos sócios. Mas ele deve ter uma equipe de rede social, de social mídia aí. E quando começou isso, devem ter passado pra ele. Pra mim é muito difícil. Lógico que é muito difícil ele pegar todos os comentários pra responder, é óbvio. São muitas mensagens que ele deve receber, tanto no YouTube, como no Twitter, como no transgredo aí. Mas, provavelmente, ele tem uma equipe aí de social mídia e o pessoal deve ter passado esse tipo de coisa pra ele. É meio estranho falar que ficou sabendo pelo irmão, a não ser que o irmão ele seja um dos responsáveis aí da parte de social mídia. Aí vai dele explicar essa questão. E, literalmente, né, eu vejo que narrativas são inventadas de completas fabricações e mentiras, né, sobre mim. Sobre mim, sobre minha carreira, sobre meu canal do YouTube, sobre quem eu sou. A verdade, galera, é que só quem sabe quem eu sou é a minha família e meus amigos, né. Todos vocês, se você ver todos os meus vídeos, todos os dias, você continua sem saber quem sou eu. Mas isso é óbvio, né, meu queridão. A verdade é que o Gustavo é pra sua família, é pra sua esposa, não sei se você é casado, pros seus pais, irmão, irmãs, não sei se você tem irmão ou irmã. Beleza, você acabou de falar que tem irmão, mas não sei se você tem irmão, por exemplo. O Gustavo não é importante pro público. O importante pro público é o David Jones. Você se apresenta como o David Jones no seu canal. Você se apresenta no Flow como o David Jones no seu canal. Você faz parte ali de um, não sei se ainda tá, 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 tá online nesse conteúdo, mas um canal ali de esportes do Flow ali, uma parte de esportes do Flow. E você se apresenta como o David Jones. Então, o que está sendo questionado ali é a sua persona, o David Jones, não a sua, como você falou ali, o que a sua família acha de você, enfim. Então, é importante você saber diferenciar essas duas partes aí, tá? Eu sou uma outra pessoa. Lógico, você é uma outra pessoa. Porque eu faço notícias, eu falo desse jeito e tal. Mas quem é o David Jones? Na verdade, o Gustavo, que sou eu. Novamente falando, o David Jones, seu conteúdo profissional. Gustavo, você e sua família. Ninguém tá interessado em falar do Gustavo. As pessoas estão falando do David Jones, sua persona aí da internet. É uma pessoa que sou a minha família e meus amigos conhecem. Então, assim, as pessoas, muita gente tira conclusões sobre mim, baseado em coisas que aconteceram em vida. Não são conclusões sobre você, as pessoas te julgam pelo que você apresenta na internet. Então, lá atrás, você fez afirmações de que, vou citar aqui do caso do Resident Evil, ele falou que a Capcom pediu a opinião dele. Ele tava dando uma opinião de fã que tinha jogado 1, 2 e 3. Depois, numa gameplay do remake do 2, ele falou que, deu um disclaimer falando que, é, era a primeira vez que ele tava jogando alguma coisa assim. Não lembro também, não vou dar uma de mentiroso também. Mas, algo relacionado a ele não ter o conhecimento que ele falou que tinha. Ele falou que tinha jogado e tinha zerado. E, depois ele falou que não tinha zerado, né? Enfim, vamos continuar aqui. Vídeos? E, muitas vezes, mentem muito. Então, eu vou falar. Olha, como eu falei, pelos conteúdos que eu vi, eu vi alguns que pegaram pesado, sim. É, inclusive, viu, a maioria, pelo menos, inclusive, a maioria que eu vi eram de memes, né? O pessoal tirando sarro, pegando pesado na zoeira, pra criação de memes. Mas, eu vi alguns canais, sim, pegando pesado, batendo, assim. Só que, com, eu vou ser sincero, com um merecimento. Porque, a partir do momento que você passa uma informação, afirma uma coisa e depois muda a situação, falando que não, não é isso. É complicado. Algumas situações dessas aqui. E, explicar, eu nunca faço isso, tá? Nunca, né? Só que, às vezes, eu acho que vocês que gostam de mim, porque esse vídeo é pra vocês que gostam de mim. Pra vocês que acompanham o meu trabalho. Tá certo? Pra vocês que curtem meus vídeos. Não é pra mais ninguém além de vocês. Eu sei que um monte de gente vai ver. O povo vai me xingar e tal. Tudo bem. Normal. É, já tô acostumado. Bem, uma coisa que eu dei pra perceber é que, na verdade, não. Esse vídeo é pra quem falou mal de você. Seu público, que conhece você, conhece o seu trabalho, sabe que você, como a gente faz, sabe que você, às vezes, erra. Né? Não tá ligando muito pra isso. O pessoal gosta do seu conteúdo e não... Eu não vejo o porquê você explicar pro pessoal que gosta do seu público e sempre as pessoas que estão ali criticando. Enfim, é a minha opinião. Uma novidade é isso. Mas esse vídeo é pra vocês que gostam de mim. Que curtem o meu trabalho. Eu sei que tem muita gente, todo mundo que me acompanha há muito tempo. Tudo que eu vou falar aqui já sabe. Só que tem gente nova. Tem gente jovem, né? Que tá acompanhando agora ou que não me conhece há tanto tempo. E pode achar que alguma dessas loucuras que são inventadas sobre mim são verdades. E eu vou falar... É, na verdade, voltando. Não são loucuras. O pessoal pegou praticamente o conteúdo do seu canal e apresentou aí inconsistências. Mas vamos continuar aí. Também não são narrativas como você pintou anteriormente. São coisas que estão lá no seu canal. É, sobre cada uma delas, tá? É, e assim, eu vou falar sobre várias que já correm, tipo, há 10 anos. Sabe qual é? É, uma década. As pessoas inventando e falando mentiras sobre mim. É, e eu nunca venho aqui falar nada, né? Mas, sei lá, daqui a mais de 10 anos eu volto fazendo outro. Porque provavelmente vão passar 10 anos e vai ter mais. Tá ligado? Bom, galera, é o seguinte. É, eu faço vídeo aqui na internet há 13 anos, tá? Há 13 anos. É, eu acho que no Gameplay RJ são 12 anos. Eu acho que esse ano faz 12 anos. Acho, tá? É, muito tempo, né? Bastante tempo. E eu já postei só no Gameplay RJ. Só no Gameplay RJ. Tem quase 20 mil. 20 mil é um número muito grande. É, é muito grande. Lá no início eu fui uma das primeiras pessoas. Na verdade eu acho que eu... Não acho que eu fui uma das primeiras pessoas. Assim, engraçado aqui. Assim, não vou falar engraçado, mas... Essa galera que começou lá nos primórdios do YouTube, né? Que montaram canais especializados em jogos como BRKS, o David Jones, quem mais? Que mais? Eu acho que o Leon também, do Coisa de Nerd. Enfim, essa galera aí que começou esse conteúdo, trouxe uma evolução grande, né? Aí pro YouTube. Foi a partir desses canais que outros canais depois foram surgindo, né? E lógico, hoje tem uma enxurrada de canal de jogos aí. Desde os... Pessoais... Pessoais mais especializados em notícias, gameplays, lives, memes. Um conteúdo mais humorístico ali. Mas, por nota, vem esses canais aí. Desses primeiros canais. Então, tem importância ali em todo o cenário? Tem. A gente não pode negar. Mas, vamos voltar aqui e aí a gente vai vendo a explicação dele e vamos ver o desenrolar das coisas aqui. Eu acho que foi a primeira pessoa no Brasil, no YouTube, principalmente, a criticar a indústria dos games, né? E isso é uma coisa que ele fez muito bem. Porque na época ali, tinha uma... Com essa evolução aí dos jogos em 3D, né? Tinha muitas produtoras que fechando um conteúdo meio porco, assim. E muitas empresas grandes que faziam uma coisa meio genérica, né? Ele meio que batia de frente com isso, né? Essa foi sempre a opinião dele. Então, ele pegava algumas empresas, assim, que ele via que, às vezes, não estavam apresentando um bom jogo, jogos com bugs, enfim. Ele pegou muito dessa parte, né? Ele tinha uma crítica muito forte na época. Isso eu lembro. Assim, nunca fui muito fã do canal David Jones. Mas eu lembro, sim, dessas questões aí, dessas bancadas que ele dava, assim, na mídia especializada, principalmente, e nas empresas, né? Até hoje, acho que é uma ambição de saco. Mas antes era pior. Toda a mídia de games só exaltava essa indústria que fazia um monte de besteira, né? E eles nunca criticavam. Nunca. Não existia uma crítica. Até hoje, né? Tem uma galera aí que recebe o jogo e não tem coragem de criticar, né? Muito canal aí. Não só as práticas da indústria quanto aos jogos ruins. E eu vim, né, nessa época e criticava tudo. Tudo. Verdade. Chegava até a ser chato. Eu acho que uma das coisas que eu peguei trauma do David Jones é porque ele fazia muito muito vídeo fazendo crítica, assim, eu falava, caralho, esse maluco não gosta de nada. E acho que foi isso, né? Não, cara, cheguei a ver gameplay do David Jones. Eu vi bastante do Edu. De uma época que eu vi do Leon também, quando saiu o Pokémon Go, ele correndo atrás dos Pokémons. Eu achei legal. Mas dificilmente eu consumo conteúdo de gameplay de jogo, assim, não tô com alguma dúvida, assim, não tenho tanto tempo pra jogar como antigamente, né? Então, às vezes, eu acabo dando uma olhadinha ali e como passar alguma parte nos jogos, assim, que eu tô muito sem paciência. Antigamente, quando eu era mais novo, eu já tinha a habilidade de me ó e aprender. Mas hoje, não. Hoje, eu faço uma coisa mais... Quando eu jogo, né, eu faço uma coisa um pouquinho mais light pra desestressar. Então, minha vida com trabalho é isso. Criticava quando achava que tinha que criticar, falava bem. Quando achava que tinha falava bem, e valeu. A gente ia assim. Tá com a... É claro que isso gerou, né, uma onda de muita gente que ficou revoltada com as minhas opiniões. E isso foi... Eu só achava você chato, mas também. Eu nunca parei. Eu nunca parei. Não sei se a intenção dessas pessoas é que eu parei. Eu vou parar. Então, assim, só pra você ter uma ideia do contexto. Então, vamos lá. Algumas coisas que as pessoas acham, mas que, cara... Vamos lá. Bom, e por que isso se desencadeou, né? A gente tá aí com o Resident Evil 4 Remake chegando, né? Jogo sensacional, que eu já joguei, já zerei, tô zerando de novo. Gostei muito, já falei pra vocês isso. E teve um evento que a gente fez lá no Flow Games, que foi o react do evento da Capcom. E aí passou um trailer, né, de coisas que ainda não tinham aparecido sobre o Resident Evil 4 Remake. E eu errei algumas coisas. E eu vou ser completamente honesto com vocês isso. Vamos lá. Resident Evil 4, original. Eu joguei lá em 2005. Eu não tinha o jogo quando o jogo lançou. Eu joguei na casa do Amigo. Na verdade, muitos jogos... Ele tinha o GameCube, eu joguei na casa do Amigo. Isso é uma coisa comum, né? Nem todo mundo tinha o GameCube. Teve uma época ali que... Não sou o Resident Evil 4 pro GameCube, né? Não tinha lançado no Playstation 2. A maioria da galera tinha o Playstation 2, né? Na época. Um outro exemplo também foi quando saiu o Code Verônica. E... A galera não tinha o Dreamcast, tá? Eu vou falar sinceramente. Eu nunca consegui jogar Resident Evil inteiro. Por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho um problema grave de ansiedade. Né? E... Porque o pessoal falava que eu era meio cuzão. Então, juntava esses dois, eu ficava... Um, eu ficava ansioso demais. Eu tenho um problema de ansiedade até hoje. Né? Eu tentei fazer o GameCube de Resident Evil 2 aqui. Só que eu ficava muito ansioso. Né? Eu demorei muito pra zerar o Resident Evil 2 Remake. Por conta disso. Eu seria assim... Na... No pulso. Porque eu tenho um problema de ansiedade. Né? E tudo bem. Você fala isso. Pô, não jogo, tal. Não consegui jogar. Tem um motivo pra isso. Mas voltando, era muito comum o pessoal ir na casa de um amigo jogar no GameCube, no Dreamcast, no Playstation 2. O Playstation 2 depois viralizou, mas eu lembro que o Dreamcast foi um videogame que tinha uma galera ali que tinha comprado, mas não tinha se... Demorou um pouquinho pra se popularizar depois. Vem uma legião aí de fãs do Dreamcast aqui, pelo menos aqui na região, né? Eu acho que todo o Brasil tem essa legião ainda, aficionada pelo Dreamcast. E o GameCube... Eu conheci uma pessoa que tinha GameCube. E... Era difícil, era difícil mesmo. O Resident Evil... O Zero ali, se eu não me engano, também saiu pro GameCube, né? O Remake do 1 também saiu pro GameCube. Então, era uma ação ali da Capcom pra tentar... Da Capcom com a Nintendo pra tentar alavancar a vinda dos consoles ali. Eu não sei se deu certo. Eu não sou estudiador na parte de games, mas... Foi uma tentativa ali. Mas, enfim, isso era muito comum. Você assiste jogar na casa de um amigo, assim. Resident Evil, por exemplo. Eu não cheguei a pegar isso, mas... Meu irmão, uma puta de uma galera aqui da rua, se juntava na casa de um colega meu, que morava aqui no Summer. E... Era isso, gente. Uns 10 caras lá no quarto tentando jogar o Resident Evil. E fazer os puzzles ali até o final. Normal. Pessoal, é... Acho que... Pessoal que tem 30, 35 anos aí, 37, 40 anos, pegou muito dessa época. Mas vamos continuar aqui. Jogos eu joguei na casa de amigos, cara. Eu não tinha todos os jogos quando eu era criança. Não, ninguém tinha. Muita coisa que eu joguei... A não ser se você tivesse um PlayStation 2 estravado. Aí você tinha muito jogo. Ou o PlayStation 1 estravado. Aí você tinha muito jogo, mas... O Dreamcast também dava pra destravar, né? Dava, dava sim. Quando eu era criança eu joguei na casa de amigos. Porque eu não tinha os videogames. Eu não tinha os negócios. E aí, assim, eu tinha... Eu tinha um... Assim, na época do... GameCube eu tinha o... Play 1 ainda? Pô, não sei, cara. Faz tanto tempo, faz 18 anos. É, bem capaz. Eu joguei Resident Evil 4 lá atrás. E nunca mais peguei. O Resident Evil 4 foi um jogo... É um jogo muito icônico, né? É que a galera joga um milhão de vezes. Não foi meu caso. E eu nunca falei que eu joguei Resident Evil 4 um milhão de vezes. E que eu era especial. É verdade. Você nunca falou. Mas na vez em trelinhas você falou que era Pan. Você falou que tinha gostado especialmente do 1, 2 e 3. Mas você falou que era Pan de Resident Evil. Tinha jogado todos. Tinha jogado os pin-offs. Tinha jogado tudo. E quando você fala que é fã. Aí, esse é o problema. Porque você... A gente... A gente não. Todo mundo entende que você consome aquele material. Que você tem uma afinidade muito grande com o material. Por exemplo. Eu sou fã de uma determinada banda. Eu conheço as letras. Eu conheço os integrantes. Eu conheço as formações. Mas é muito comum. Se eu sou fã. Ah, é diferente do que eu gosto de ouvir. Ah, eu ouço uma faixa ou duas. Eu gosto de um CD. Não. Você é fã. Você consome aquele material constantemente. Então, isso. Você é fã. Gostar é ser diferente de fã. Como você falou. Que é diferente de fã boy. Que defende... É... Defende o material. Se estiver bom ou ruim. Só porque é o material que ele gosta. Enfim. E você se pegou nisso. Então, você se apegou nisso no comentário. Eu sou fã. Eu zerei todos. Eu joguei todos. Inclusive, você falou que jogou aí os spin-offs. Então, isso que pegou bastante. Mas vamos continuar. Especialista no Resident Evil 4. Que eu era o fodão do Resident Evil 4. Eu nunca falei nada disso. Você falou que eu zerou todos. Que é fã. Por mais que você não fale assim. Ah, eu sou fodão. Gente. Quando você afirma uma coisa. Você afirma. Eu joguei todos. Eu zerei todos. Ele fez duas afirmações ali na... Naquele mesmo momento. Eu joguei todos. Eu zerei todos. Eu sou fã da série. Joguei. Gostei principalmente do 1, 2 e 3. Então, ele... Pegou ali e... Acabou... Se colocando numa situação difícil. Mas vamos continuar. Nunca. Muitas coisas, cara. Eu joguei quando eu era criança. E eu lembro de porra nenhuma, irmão. O que eu imagino que é nova má. Já que eu tenho 35 anos. Começo a jogar com 6. Então, assim. Faz 29 anos. Novamente. Eu vou... Vou dar um exemplo aqui do meu canal, por exemplo. Eu sou muito fã do Castlevania. Assim. Fã da Fortnite. Sou muito fã desse jogo do Castlevania. Não sou fã da série Castlevania. Eu sou fã desse título em especial. Então, eu joguei várias vezes. E até hoje eu não consegui fazer tudo no jogo. Ter muita arma de drop. Que eu não tive muita paciência de fazer. Mas eu nunca tive paciência de fazer 100% de tudo. Acho que o único jogo até hoje que eu fiz foi o Bloodborne. O Playstation 4. E eu acho que... Não. Eu acho que foi só esse mesmo. Inclusive, tem a minha platina lá no meu... No meu... No meu ID da PSN. Mas... O que é importante lembrar. Eu... Desirei várias vezes o Symphony of the Night. Fiz a gameplay no canal. Inclusive... Eu tô fazendo live... Fiz uma live do... Symphony of the Night do Sega Saturn. Que eu nunca tive a oportunidade de jogar. Sempre quis jogar. Achei aí uma tradução feita por fãs aí. E pretendo fazer outras lives pra... Poder continuar. Enfim. Se você diz que é fã, você consome aquele conteúdo. E essa foi a sua falha aí no... No que você quis apresentar naquele vídeo. Aí, assim... Eu lembro qual foi... Qual foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Foi o Sonic 1. Na memória do Master System. Tá. Vamos por essa parte aqui. Deixa eu adiantar. Não me dê nada. A gente começou a falar ali. Depois a gente... Aí que tá parte aqui. Não. Não. Joguei uma vez. Curti. Valeu. Fui pro próximo. Né? E aí, no caso desse... Foi um React. Sabe ligado que foi um React, né? Tipo... Ninguém tinha visto aquele trailer nunca. E veio um React. E a gente começou a falar ali. E depois a gente desenvolveu mais. Mas a parte que a gente desenvolve... Ninguém liga, né? O povo quer o meme. Mas tudo bem. Beleza. E aí eu falei lá. Eu não lembrava mesmo. Que tinha uma sequência que a gente jogava com a Ashley. Não lembrava de jeito nenhum disso. Não lembrava. Até porque... Porque eu falei pra vocês, né? Que eu rejoguei o Resident Evil 4 antes do seu remake. Porque eu queria jogar tendo... Mais fresco na minha mente. A sequência da Ashley no antigo. Ela é curtíssima. Né? Curtíssima. Então não lembrava disso mesmo. Não lembrava. O negócio do Ash que do Krauser. Também não lembrava. Na verdade a parte da ilha. Eu lembrava muito pouco. O que eu lembrava da parte da ilha é... A luta contra o Saddler. É a aranha. Não sei o que. Aquele bicho lá que fica com a aranha. E o cara da Minigam. Eu lembrava muito pouco da ilha. Muito pouco mesmo, né? Então eu confundi. Eu confundi. Desculpa. Novamente. Aí a diferença entre um fã e uma pessoa que gostou de jogar. Porque sempre... Se você tivesse falado... Eu joguei uma vez e gostei. Mas não lembro de todo o conteúdo... O público é entendo. O pessoal é entender normal. Essa é a grande questão. Acho que foi um problema de se expressar. De falar da forma correta. Acho que naquele ponto você quis impressionar. Impressionar falando... Pô, tem outro... Eu joguei. Eu fiz. Eu fiz acontecer. Tô falando que você é o foda no conteúdo. Mas eu joguei. Eu fiz. Zerei. Sou fã. 100% de todos os meus vídeos... Todos. Sem exceção. São improvisados. Eu ligo a câmera. Eu não consigo fazer isso. Eu vou falando. Até as reviews que parecem que são mais complexas de fazer, elas não têm texto. Eu tiro tudo na minha cabeça na hora. De tudo que eu faço. Eu nem sei fazer de outra maneira. E eu acho que é isso uma das coisas que as pessoas gostam de mim. E assim, eu também jamais falei, nunca falei, que eu era retro gamer. Galera, nunca falei isso. Nunca falei. Eu não sou, inclusive, mesmo. Eu falo. Eu não sou. Eu não fico jogando jogo antigo. Eu não rejogo jogos velhos com pouquíssimo. Acho que raramente o pessoal rejoga jogos velhos assim. São jogos assim que envelhecem mal algumas vezes. Mas... A não ser que a história seja muito boa, né? Mas é difícil. É difícil mesmo você fazer um conteúdo retro. É um público bem específico, assim. Eu gosto de ver alguns conteúdos retros aí de outros canais. Já pensei em fazer, né? Já tem... Inclusive, o Castlevania foi um dos vídeos aí que eu fiz pensando nisso. Mas, quem sabe um dia eu volto com esse projeto. Vamos lá. Muitíssimas exceções. Tipo, saiu o Chrono Cross Remastered. Tá, vamos por essa parte aqui. Já joguei coisa velha depois que eu comecei a fazer um caso específico. Eu não tinha Resident Evil 2. Isso eu não tinha mesmo, quando eu era criança. Se eu não me engano, posso estar errado. Vamos lá. Eu não tinha passado errado. Mas, assim... Vamos lá. O que é esse caso específico? Eu não tinha Resident Evil 2. Isso eu não tinha mesmo, quando eu era criança. Se eu não me engano, posso estar errado. Porque faz muitos e muitos e muitos e muitos anos isso. Um amigo meu tinha por mim 64. O Gustavo também, ele. E eu joguei lá na casa dele. O que eu quis dizer... Eu acho que também faz anos isso também. No Resident Evil 2 e meio, quando eu joguei. É que... Eu não tinha jogado daquele jeito. Entendi. Do início ao fim. Então, mas daí, cara. Eu vou ser muito sincero. Se você tivesse falado desse jeito... Cara... Eu gosto de ouvir uma boa... Eu gosto de ouvir um gameplay ouvindo uma boa história de como você conheceu o jogo. Eu acho que isso é muito legal. E poucas pessoas fazem dessa forma no YouTube. Eu acho que... Eu vou dar essa ideia, hein. Mas muitas pessoas... O Gustavo não é aquela memória afetiva pra falar do jogo. Pô... É um jogo que eu tive a oportunidade de jogar uma parte. E jogava na casa de amigos, hein. Gente, é uma história legal. Seria legal você contar essa história. Eu ia curtir muito. Se eu visse um vídeo assim... De qualquer youtuber falando... Pô... Eu joguei. Eu tenho uma memória afetiva desse jogo. Mas eu quero jogar pra relembrar. Eu quero jogar porque eu não tive a oportunidade de zerar. Gente, teve muitos jogos que eu comecei a jogar e não zerei. Principalmente no Super Nintendo. Porque eram... A gente não tinha capacidade financeira pra comprar fita. A gente guardava o dinheiro do recreio pra alugar a fita. Tanto no Super Nintendo como no Mega Drive. Então, acontecia muitas vezes de na outra semana a gente querer continuar o jogo. Por exemplo, jogos de RPG que tinha save. Tipo, Chrono Trigger. Aconteceu isso. O meu irmão tinha alugado, jogou o fim de semana e tentou alugar na outra semana e apagar o nosso save. Quantos estar? Um Mega Drive aconteceu a mesma coisa. Então, era... Assim, pra que alugasse a fita era muito difícil. Pegar alguns jogos mais longos e conseguir virar. Você tinha que ficar e... Você tinha que alugar a fita a semana inteira. E o aluguel por dinheiro era 4 pontos. Era muita grana na época. 4, 3 reais. Enfim. Mas vamos continuar aqui. Fim, bonitinho, pegando as paradas e tal. Isso realmente não tinha. Eu tinha jogado. Às vezes a gente, cara, principalmente quando a gente é moleque, há milhões de anos atrás, cara, a gente joga um negócio e valeu e vai pro outro. Cara, né? É o que... É o que acontece. Então, muitos jogos eu não tinha. Eu jogava na casa de amigos. E eu... Era uma coisa muito comum. Muitas vezes, né? A questão do... Muita coisa... A gente fala do jogo da Nintendo. Cara, eu já falei repetidas vezes. Repetidas vezes. Nem sei quantas vezes eu falei isso e vou repetir. Quem me segue sabe. Meu primeiro console de mesa da Nintendo foi o Wii U. Eu não tinha os outros. Eu já falei isso várias, várias vezes. Eu até joguei GameCube, o Nintendo 64, o Super Nintendo, mas na casa de amigos. Era difícil, gente. Eu tive muita sorte por... Meu pai, ele tinha uma empresa de auto-peça, né? Venda de auto-peças. Eu tive a oportunidade de ter consoles assim, não vou dizer na época do lançamento, mas um pouco depois do lançamento, eu tive o Master System um pouco depois do lançamento da Tectoy, que foi muito legal. Tinha um Alex Kid na memória. E a gente tinha uma fita também do Caverna do... 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 Mônica do Castelo do Dragão. Era muito massa. E era o que a gente tinha. A gente tinha que lugar fita. Porque apesar de ter o console ali, era caro. Tivemos o Super Nintendo depois. Depois... A gente quis trocar. E acabou... Meu pai acabou pegando o Mega Drive ali. A gente vendeu o Super Nintendo, né? Porque... Meu pai falou que ia ficar comprando também videogame a roda aí pra gente. Aí depois... Vendemos. Meu pai guardou dinheiro. Foi juntando um pouquinho por mês. Que era caro. E pegou o 64. A gente ficou jogando o 64 um tempo ali. E depois... Mesma coisa. A gente pegou o que tinham conhecido o que tinham. Já trocou. Depois foi o Playstation. E sempre desse mesmo jeito. Aí depois de um tempo do Playstation... Aí meu irmão começou a trabalhar no McDonald's. Pegou o Playstation 2. Né? E... Depois de muito tempo... Eu tive o Playstation 3. Isso já foi... Da metade pro final da geração. Né? Inclusive o primeiro Playstation foi aquele... Fat de 80 GB, né? Meu irmão me vendeu. Que ele tava casando... Os limpos. Foi depois do casamento. Eu não lembro. Foi alguma coisa que aconteceu. Ele acabou vendendo pra mim. Deu aquela... Deu aquele... Led da morte. Eu tive que comprar outro. Que meus primos vendeu. Pra mim. E eu... Quando me casei, vendi. E tive um P4. Então, assim... Eu tive muitos consoles de... É... Nas gerações aí. Queria ter mais? Queria, mas... Tive essa felicidade. Não fui... Não consumi tantos jogos no Play 3, no... No Play 4. Talvez mais no Play 2, no Play 1. E... Não é mal, gente. Não é obrigado a jogar todos os jogos. Eu não tinha. Eu não tinha. É a realidade aqui no Brasil. E eu já falei isso muitas vezes. É... Mas, claro que é... Quando as pessoas querem inventar mentira, elas inventam. Então, né... É... Esse é o ponto dessa situação. Tá certo? Então, assim... Eu vou continuar errando. Eu vou continuar cometendo gafes. Sim. É algo que... É normal. Porque o meu conteúdo é 100% improvisado. Eu não podia fazer um gameplay. E aí, sei lá. Deu uma nubada ali. E voltar e gravar de novo. Poderia tranquilamente. Vocês sabem que dá pra editar as coisas, né? Eu poderia tranquilamente. Mas não é o jeito que eu faço as coisas. Eu gosto de fazer turno improvisado. Eu gosto de ter a reação inicial quando eu jogo ali. Eu acredito que muitos de vocês também gostam. É... Pelo que eu vi naquela gameplay do Resident Evil 4. Se você tivesse errado o tiro. Falando... Ô, gente. Foi mal. Eu não jogo... Não tô acostumado muito a jogar o jogo comigo assim e tal. No 2 pra cá eu não joguei mais. Eu não vou entender. Mas você fala... Ah, não. Isso aqui é um tutorial pra levar dano e usar um spray. Pô, você deu uma bela de uma orelhada. Olha que você tem uma orelha grande, hein? Então, disso. Né? É... O meu... A maioria dos meus vídeos são muitos reacts. São muitos... É... Primeiras impressões. E é ali. Né? Eu jogando e sentindo pela primeira vez. Vendo pela primeira vez aquilo. É claro. Eu vou errar algumas coisas e... Assim, tudo bem, cara. Eu vou continuar errando. Normal. Né? Normal. E aí, uma coisa que eu também vi muito falando. Outra narrativa completamente mentirosa. Falou... Que eu sou... Que eu se pago do gamer fodão. E não jogo... Não sei jogar nada. Então, cara. Eu queria que vocês me dissessem onde que eu falei isso. Aonde que eu disse isso? É... Vou... Vamos lá. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Falar uma coisa. Videogame. Né? Jogos de videogame. É... É divertido. Essa parte de ter empintado ele com um gamer fodão. Realmente... Pessoal... Eu não lembro dele falando de um conteúdo assim. Eu acho que... O que que pegou... Não é a questão de... Você ter dito ou não ter dito isso. Mas o que pegou mais. Pelo menos na minha concepção. É que muitas vezes ali... Você percebe que errou. Percebe que... Pisou na bola e você tipo... Tá. Errei. Tipo... Que nem no caso do Resident Evil 4. Ah não. Esse aqui é um tutorial pra... Usar spray. Pô. Os caras... Pessoal sabe. Pessoal já viu outras gameplays. Sabe que isso daí não é um problema. É entretenimento. Tá. Videogame. Não é... Política. Meio ambiente. Economia. Não é. Discordo. Videogame. Envolve... Jogos... Tem muitas dessas temáticas. O Cyberpunk tem essa temática. Ou... Jogos RPG hoje. Vampira Máscara. Tem essas... Essas questões. Lobison... Warwolf. Tem isso. É... Videogames do The Let's of France. Fala muito sobre isso. Sobre questão política. Fora a parte de relacionamentos. Cara. O videogame é uma coisa muito democrática hoje. Ele fala de vários assuntos. Mas enfim. Ué. Entretenimento. Entretenimento. Mas lá no fundo. Tem uma crítica social construtiva ali. Muito construtiva. Eu lembrei do meme agora. Críticas sociais construtivas fodas. Alguma coisa do tipo. Mas tem uma crítica social hoje. Tem uma política hoje. Tanto que o The Let's of France. Um tempo atrás. E... Eu acho que de forma errada. Foi uma sacada por... Falar que era lacração. Mas todo o universo de The Let's of France. No primeiro jogo. Ele já foi pintado dessa forma. E ali só foi uma comprovação do que já existia. Né. E olha que eu sou uma pessoa bem conservadora. Nessa parte assim. Então quando... Você diz. O videogame é só entretenimento. É. Mas ele também tem uma coisa ali. Diferente hoje. Né. Não é apenas só um jogo. Pra deixar a gente feliz. Pra gente se divertir. Pra gente se entreter. E videogame é muito legal. E é assim que eu vejo videogame. Eu não vejo videogame além disso. Pra mim videogame é isso. Se você acha que videogame é algo além disso. Tudo bem você achar isso. Mas você tem que entender que as outras pessoas jogam videogame pra se divertir. Isso é verdade. Eu sou só um cara normal que gosta de videogame. É verdade. Como a grande maioria que me segue. Tá. Que são pessoas normais que gostam de videogame. Eu faço vídeo pra essa galera. Né. Assim. Claro que muito mais gente veio. Mas eu tento. Eu faço desse jeito. Porque é assim que eu acho que videogame é. E videogame pra mim o mais importante. É alegria. Felicidade. Emoção. A gente ficar feliz. Por jogar um jogo bom. Né. Então assim. Eu vejo videogame por isso. Eu nunca paguei que eu era o fodão. Nunca paguei nada de gente. É. Esse é o grande... Nunca paguei de problema. Você sabe que pra você ficar bom num jogo. Você tem que jogar o jogo. Milhões de vezes. Sei lá. É. Warzone que eu joguei bastante. Esse eu era melhorzinho. Mas. Não era essas coisas. Mas. Esse aí. Pô. Eu era melhorzinho. É. Agora. Sei lá. Fortnite por exemplo. Cara. Eu vi que o Fortnite dava pra mim. Eu parei de jogar. Né. É claro que você vai pegar gente lá. Sei lá. Que é patriota e tal. Que é insano. Mas. Fiz isso pra começar. E quando. Eu tenho essa opção. E eu não faço. Se eu não quisesse ser o fodão. Não era só eu editar as paradas. Era muito simples. Mas. Não é isso que eu faço. Eu não. Não. Não tem problema nenhum que eu faz. Não tô. Não tô. Eu trabalho. Fora gravar aqui. Fora fazer os flows. Ele é. Pode ver. Vê aí o que que eu posto no Twitter. O que que eu posto no Instagram. Minhas redes sociais. São bem paradas cara. Eu não olho. Tá. Vamos pular um pouquinho aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra ficar. Ah. Só uma coisa. No Flow Games. Que a gente também bloqueou quem é lá. Galera. Flow Games. Quem acompanha Flow Games. Você sabe que a gente interage muito com o chat. Muito. Né. Eu leio pra gente todos os superchats. Eu pego comentário mais importante. A gente faz enquete. E não só isso. Mas não só a gente ali conversando. Mas a galera do chat conversando com eles mesmos. E é muito legal. Tá. Uma vibe muito legal. Tá. Do. Dos nossos. Dos nossos programas. Interatividade. Legal. E se vem um meme desse aí. E ficam só fludando o chat com a porra do meme. Aí não tem chat. E aí vocês prejudicam. Essa galera prejudica o programa. Então obviamente tem que ser pesadamente moderado. Não tem jeito. Sabe. É. Sim. Faz sentido. Tem um público ali que tá contribuindo com dinheiro. Tá participando do superchat. Bem. Esse pessoal fludar não tem como mesmo. Tá certo. Beleza. Ok. Tem que fazer porque o programa tem que acontecer. A gente tem responsabilidade com quem quer nos assinar. Até porque ele não é um único integrante do programa. Tem outras pessoas que dependem ali do chat. Do. Do funcionamento ali do. 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 Do flow. Né. Então. Tá certo. David Jones faz parte lá do flow. Faz. Mas tem outras pessoas ali que. Dependem ali do. Do. Do funcionamento do programa. Então acho que é meio pesado mesmo. Isso eu concordo com ele. É meio pesado ficar. Ficar nisso. Né. Vamos ver. Vamos continuar. Assistir não quer só ficar postando meme. E a gente tem que ter um programa legal. E o. Todos. Quantos vídeos eu mandei derrubar? Você não sabe. Eu sei. Sabe quantos? Porque eu poderia. Porque eles usam a minha imagem. Uma. Múltima assim. E aqui. Vamos voltar. Pra vocês esse fato. Mas a questão é. Nos últimos 10, 12 anos galera. Quantas pessoas. Tá na internet. Fizeram um vídeo sobre mim. Vamos ver aqui. Postaram meme sobre mim. Muito. Né. Eu leio. Praticamente todos os superchats. Eu pego comentários mais importantes. A gente faz enquete. E não só isso. Mas não só a gente ali conversando. Mas a galera do chat. Conversando com eles mesmos. E é muito legal. Tá. Uma vibe. Muito. Não. Essa parte a gente já viu. Aqui peraí. Mente moderado. Internet. Fizeram um vídeo sobre mim. Postaram meme sobre mim. Mas... Quem quer nos assistir. Não quer só ficar postando meme. E a gente tem que ter um programa legal. E o chat é importante. Tá. Tudo bem. Vamos lá. Tem um monte de moderador. Então tem isso também. Aí o fato. Não é não. Porque. Você ficar puto. Isso aqui. Cara. Olha. Já expliquei pra vocês esse fato. Mas a questão é. Nos últimos 10, 12 anos galera. Quantas pessoas. Tá. Na internet. Fizeram vídeos sobre mim. Postaram memes sobre mim. Em todas. Todas. As redes sociais. Todas. Todas. Muitas vezes. Cometendo crimes contra mim. Tá. Porque muitas vezes os caras. Simplesmente pegam meus vídeos. E inventam uma mentira. E calúnia e tal. Tem um monte. Mas assim. Um monte. Desses caras. Cara. Como eu falei. Não vi todos os vídeos. Lógico. De 10 anos. Deve ter muita coisa. Mas. Os mais recentes. O pessoal pegou muito pesado. Em coisas. Que você apresentava. Como. Olha. Eu joguei isso. Faz parte da minha infância. E. Enfim. Eu já falei. Isso. Quando você faz uma afirmação. Ela é um pouquinho mais complicada. Né. Você tá afirmando ali. Você tá falando. Eu fiz. Eu sei. Eu já fiz isso. Como na verdade. Você não fez. Eu acho que. Esses foram os pontos. Que o pessoal mais pegou pesado com você. E com. Na minha concepção. Com toda razão. E fazem isso aí. Porque. É. É uma prática comum. Usar meu nome. Para farmar view. Isso é. Comum. Já acontece. O tempo todo e tal. Nesses anos todos. Tá. Nesses anos todos. Essa. Essa é a vontade de pegar alguém que. Todo mundo tá batendo. Você vai lá e. Às vezes o pessoal faz uma coisa meio repetitiva. Né. Mas. Faz parte. Tá. Expondo a sua imagem. As pessoas. Podem. Lógico que. De forma construtiva. Né. Criticar aquilo. Eu acho que. Se for alguma coisa que não seja. Que não ofenda a sua honra. Te ataque diretamente. Mas que seja assim. Como eu tô fazendo. Analisando os pontos. E vendo. Pô. Você errou nisso. Isso. Eu acho que isso aqui. Deveria ser dessa forma. É diferente do que. Do que muitas empresas. Muitas pessoas ali. Né. Tão. Tão fazendo. Acho que. Como eu falei. No. 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 Tem que. Tem que. Tem que ser feito dessa forma mesmo. Não tem jeito. Mas. Faz parte. Você tem o seu espaço. Você é uma pessoa pública. Infelizmente. Né. Quantos vídeos eu mandei derrubar? Você não sabe. Eu sei. Sabe quantos? Porque eu poderia. Porque eles usam a minha imagem. Pra tentar. Né. É. Me difamar. Né. Então. Quantos vídeos eu mandei tirar? Porque eu poderia. Tranquilamente. É só apertar um botão lá no YouTube. O YouTube ia deletar o vídeo do cara. Quero tomar um strike. O canal dele ia ficar pendurado. Sabe quantas vezes eu fiz isso? Zero. Nenhuma. Nenhuma. Sabe quantas vezes eu fui mandar derrubar uma página que tava inventando um monte de coisa sobre mim? Zero. Nenhuma. Então assim. Os caras inventarem de que eu não aceito ou não sei o que. Irmão. Se eu não aceitasse, eu tinha feito alguma coisa em relação a isso há muito tempo. É. Um ponto. Quer fazer um meme lá? Faz. Né. Claro que eu acho que muitas vezes passa do ponto. Passa. Mas. Beleza, cara. Quer fazer? Quer me xingar? Quer me chamar de tudo quanto é coisa? Quer inventar um monte de bagulho sobre mim? Tudo bem. Não tem problema. Eu não cheguei aqui, né, 13 anos depois, tipo, somando minhas redes eu tenho mais de 10 milhões de seguidores. Eu cheguei aqui, é, fazendo quase tudo sozinho, né? Eu comecei do zero, como qualquer um que queria um canal no YouTube e fui subindo. Eu tô aqui há muito tempo, né? 13 anos é muita coisa, cara, pra internet, né? Eu tô aqui há muito tempo. Muito tempo. E conquistei tudo na minha vida com, né, esse meu trabalho. Com a galera que gosta de mim. Então, é, vai continuar tendo gente que vai fazer vídeo me xingando, tentando me humilhar. Os mesmos são legais, cara. Os mesmos são legais. Ah, não, é porque é outra parada. Então, a gente tenta lembrar, às vezes não lembra, às vezes esquece, né? Vou continuar dando no bado em jogo? Claro que vou. Normal, eu acho. Assim, nunca me paguei do fodão dos games e eu jogo pra me divertir. Sabe qual é? E, assim, outra coisa que esse povo falou, ah, não, ele fala que jogou, mas não jogou. Cara, olha só, se eu quisesse fazer isso, eu fazia. Mas eu não faço. Se eu falo que eu joguei alguma coisa, é porque eu joguei. Volta a falar lá atrás, você falou. Cara, você falou. Esse é o problema, você falou. E isso tá pegando lá com o pessoal que tá criticando. Você disse, eu joguei, eu zerei, eu sou fã. Então, você fez três afirmações. Você não fez uma, você fez três. Né? Então, esse é o problema. O pessoal tá pegando no seu pé. E eu creio que esse é o grande problema. Você fez três afirmações. Não fez uma afirmação. Você fez três, em sequência. Então, enfim, é... Cara, você nessa parte ali meio que... Entra em choque com o que você disse lá atrás. Eu posso lembrar de porra nenhuma. E eu acho normal, porque muitas coisas foram muitos anos atrás. Mas se eu falei que eu joguei, eu joguei. E você quer um exemplo disso? Ano passado, jogo do ano. O The Ring. Eu falei inúmeras vezes durante o ano. Inúmerais vezes durante o ano. Que eu não tinha jogado o The Ring. É verdade. Você falou que você tava olhando a sua esposa jogar. Isso eu vi em um vídeo, alguma coisa assim. Não sei se foi no Flow ou algum outro canal. Mas eu vi você falando isso. A Thaís, minha esposa, ela jogou. Eu gosto de assistir ela jogando toda a gameplay. E eu joguei uns trechinhos. Eu ajudei ela a farmar um pouco. Mas eu não considero que eu joguei. Eu jogo inteiro. Certo? Mas eu vi o jogo todo. Eu poderia tranquilamente falar que eu joguei. Não podia. Não. Jogar é difícil de acompanhar. Eu acompanhei meu amigo jogando o Code Verônica inteiro. Até dava um pitaco em uma puzzle ou outra. Mas eu não joguei. Eu vi. É diferente. E pra quem joga e pra quem assiste. A memória funciona de jeito diferente. Eu não lembro de quase porcaria nenhuma do Code Verônica. Não lembro, não lembro, não lembro. Mas eu tenho certeza que quem jogou lembra. Porque o tempo que a pessoa passou ali resolvendo o puzzle. Pelo amor de Deus. Gente. Passando raiva ali. Resident Evil tem muito disso. Mas o mesmo amigo meu, inclusive. Que zerou o Code Verônica que eu acompanhei. Tinha. Não lembro se era a Ação Games ou a Game Power. Era engraçado. Eles faziam o recorde de... Eles faziam o recorde de gameplay, né? E ele... Ele tinha que ficar um... Acho que um mês. Um... Um período lá. Com a... Com o tempo mais rápido no Resident Evil. Tinha que aparecer o ranking no final. E tinha que tirar foto, né? Máquina fotográfica que você mandava lá pra produção. Não lembro se era o Game Power. Esse colega meu, inclusive... Que eu assistia o Code Verônica que ele... Quase faltava uma edição. Uma semana. Pra ele ganhar um prêmio lá. Não lembro se era um jogo original. Alguma coisa assim. Ou... Não lembro qual que era o prêmio. Acho que não me engano era o console. Era o jogo. Faz muito tempo. E na última semana tiraram o recorde dele e ficou puto. E eu via todo dia ele jogando o... O Resident Evil 2 lá. Tentando fazer o tempo mais rápido. No cenário. Normal. Eu vi. Mas eu não joguei. É diferente. Como se não é diferente a... A memória de quem jogou. E não é nenhuma vergonha você falar. Pô, eu assisti o jogo ali. Eu gosto do jogo, mas não tenho capacidade de jogar. Eu tenho problema de ansiedade. Eu não consigo... Eu tenho problema de ansiedade. Não consigo jogar os jogos da Funky Resident Evil. Eu joguei o 7 inteiro. Sozinho. Joguei o 2 Remake no pulso. Tentei jogar o primeiro. Na época do Play 1. Não consegui jogar inteiro. Tentei jogar o 2. Não consegui jogar inteiro. O 3 então. Nemezinho. O meu amigo era o controle voando pra cima. Porque eu levava susto. Porque eu tenho ansiedade. Então não tem vergonha. Não acho que não tem vergonha nenhuma você falar isso. Né? Mas não. O jogo do ano, tá? Não seria melhor pra eu falar se eu tinha jogado? Pagado de ar. Joguei o jogo fodão, incrível e tal. Continua jogando The Ring, incrível. Mas eu não joguei. Eu já falei isso inúmeras vezes. Sekiro é a mesma coisa. Peguei ele... Não, porque eu não curto esse estilo, certo? Por isso que eu não joguei. Não curto esse estilo. Eu Sekiro também jogo do ano. Falei que eu joguei? Não. Eu disse que eu não joguei. Na verdade, eu falo muito mais que eu não joguei coisas do que eu joguei. Porque muitas coisas eu realmente não joguei. Cara, muitas vezes nas nossas lives do Flow Games, o cara perguntou... Ah, e o jogo tal de não sei o que? Eu falei, cara, eu nunca vi esse jogo na minha vida. Eu falo isso o tempo todo. E é claro que ninguém pega essas partes que eu falei que eu não jogo as coisas. Pega e fala que eu falo, ah, falou, aí ele jogou. Aí assim, como é que é? Ele falou que jogou não sei o que, mas ele não lembra disso aqui, então ele não jogou. Pô, cara. Acho que... Acho que... Eu vi alguns vídeos do pessoal, acho que do Crash também, em algum outro jogo. Mas... Mas... Acho que o grande problema da história toda é... Você passar... Algumas vezes você passar a imagem de que sabe fazer. Lógico, tem... Por exemplo, eu lembro muito bem desse vídeo, você falando que não jogou, mas... Aquela sensação de falsa nostalgia que se apresenta algumas vezes que você pega um jogo, que foi reteito com a condição do Crash. Cara, isso aí é meio que rito pessoal. É sério. Assim, tudo bem. Cada um acha o que quiser, mas... Cara, sei lá, assim, esse é o tipo de coisa que eu não tenho mais o que falar sobre essa situação, tá? Lembra aí você, você quando tinha 10 anos. Você lembra do tudo que você estava fazendo quando tinha 10 anos? Não. Eu não lembro. Ninguém lembra. Ninguém lembra, na verdade. Não lembro nada. É muito pouco, né? É... Assim... Quando você tinha 15, 16, quer dizer, eu tenho 35. É claro que o moleque de 18 vai lembrar o que aconteceu quando ele tinha 16. Eu não lembro o que ele está fazendo quando ele tinha 16 anos, cara. Desculpa. E como eu falei para vocês, eu tenho outras preocupações. E assim, outra coisa também, que a galera faz esses vídeos e tal. Cara, eu nunca, nunca fiz um vídeo sequer falando dessas pessoas. Porque existe gente, galera, que fazem campanhas de ódio contra mim, diariamente estão tentando me atacar e tal. Tá, existe. Sim. Já aconteceu muito e não vai parar. Eu não consigo entender por quê, ok? Eu acho... Eu não sei. Acho que as pessoas deveriam estar usando o tempo de dados para fazer outras coisas melhores. Mas tudo bem. O que o cara quer fazer? Paciência. E como eu falei, eu nunca destraquei ninguém. Eu nunca processei ninguém. O que vocês sabem muito bem, que existem muitos caras aí que... É, tem muitos caras aí no YouTube que... Prochecha. Fácil, 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 fácil. Qualquer coisinha que já quer meter o processo já. É difícil. Que se enquadra em várias coisas que eu poderia processar à vontade se eu quisesse. Eu tenho advogados, eu tenho dinheiro. Eu tenho condições para fazer isso. Mas eu não... Eita, aí é a parte que é o... Eu acho que você estava tendo bem falando algumas coisas. Mas... Hum... Essa parte aí ficou meio carteirada. Deixa eu ver. Nunca fiz. Nem pretendo fazer. Tá? Só quero fazer meus vídeos. Tipo, tem dinheiro, tem advogados. Cara, assim... Você não precisava ter citado isso. Porque todo mundo sabe que você tem dinheiro. Todo mundo sabe que você deve ter um apoio jurídico. Eu acho que ficou meio carteirada aí. Ficar em paz. O que não dá, porque, né? Mas tudo bem. Eu falo de videogame, cara. Coisa divertida. Alegre. Feliz. Pra cima. Eu tento tratar videogame assim. Né? Mas muita gente não concorda, não entende. Tudo bem. Né? E não tem problema também. Então, assim... Quer fazer meme lá, galera? Faz meme. Quer fazer... Né? Faz. É... Eu gostaria de pedir pras pessoas não, né? Ofenderem e, né? Mentirem sobre mim e tal. Mas eu sei que isso é... É impossível. Eu vou continuar fazendo. Não tem muito... Quer dizer, até teria o que eu fazer, mas eu não vou fazer. Porque, cara, realmente eu não tenho nem tempo pra ligar pra essas coisas. Porque eu tenho que cuidar da minha família, cara. O tempo que eu tenho fora do trabalho é pra ficar com meu filho pequeno, com minha esposa. É, então... Cara, quando você... Como você falou lá, você tem a sua vida pessoal. Você tem. Mas as pessoas te cobram pelo que você apresenta ali. Se você pisar na bola ali, o pessoal vai te cobrar. Lógico. Existe sim. E eu vou ser muito sincero. Existe um tribunal na internet que é muito chato. Você... Hoje você é cobrado até pelo que você comeu na semana passada. Se você comeu carne, o pessoal que é vegano vai lá e te crucifica. Se você é vegano, o pessoal vai lá e fala que você é chato porque você é vegano. Enfim, se você é evangélico, o pessoal te critica. Se você não tem religião, o pessoal te critica. Enfim, gente. Por uma infinidade de coisas, o pessoal te critica. O tribunal na internet hoje é isso. E é isso. Eu vou continuar jogando. Eu vou continuar errando. Como eu já falei aqui algumas vezes. E normal, cara. Eu acho que acontece. Né? Certo. Vamos lá. É um cara que fala de videogame na internet. É... Enfim. Eu acho que ele falou os pontos principais dele aí. Até parei o vídeo aqui. Eu acho que eu vou encerrar o pedido dele. Ou a conversa dele por aí. O que que eu... Pude ver aqui. Tá. Comparado com o que... Eu vi de memes aí. Vi de... Outros canais. E o que ele falou. Eu acho que tem... A história tem três lados, né? Tem o que que um lado diz. Que é o lado do pessoal da internet. Tem o lado que o David Jones apresenta. E tem a verdade. E eu não sou... Eu não tô aqui pra falar qual que é a verdade. Mas... Você pode entrar aí e ver... O... O que que o pessoal vem postando do David Jones aí. Ver se realmente condiz ou não. A minha opinião é a seguinte. Que... Sim. O pessoal exagerou. Né? Existe um... Não vou falar exagero na questão do que ele falou. Eu digo de pegar pesado de... Cara... É... Virou... Fazer um lixamento público assim. Lógico. Que o primeiro fala... Os canais maiores vão falando. Os menores vão entrando na onda pra ganhar view. Pra ganhar like. Pra ganhar... Né? Porque... Hit da... 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 Hit da... Da like. E... Claro. Ele tem lá... Algumas coisas que eu entendo que realmente são verídicas. Você... E se ele tivesse falado isso desde o começo. Coisa que ele não falou. Eu acho que... Isso que pesa mais. Se ele tivesse... Como eu falei lá atrás. Contado uma boa história. Olha. Esse título aqui pra mim é... É importante estar jogando com vocês hoje. Porque... Enfim. Eu não joguei. Ou... Lógico que lá atrás ele teria que ter falado a verdade. Olha, gente. É... A Capcom pediu. A Capcom pediu pra me dar um... Um... Aparecer aí. Falar a minha opinião do jogo. Ela ia falar. Olha. Gente. Eu cheguei a jogar o Resident Evil 2. Não zerei. Lembro de algumas coisas. Se ele... Como eu falei. Se ele contou uma boa história ali. Em cima da experiência real dele. Cara. Tava tudo certo. Tava tudo tranquilo. E lá na frente ela fala. Pô gente. É... Pra mim é importante estar com vocês aqui. Porque... Vocês lembram que eu falei lá atrás? Eu não... Não joguei pro completo, né? E a gente tava jogando um remake aqui. Uma reimaginação do Resident Evil. É diferente. É... É importante pra mim. Pô. Tem um peso. Você falando ali. Você conquistou o plico e... Enfim. Um gajo bem legal ali. E... Quando você fala com propriedade. Eu joguei. Eu zerei. Eu sou fã. Então naquilo. Eu consumo material. Eu sou fã. Eu gosto. Eu gosto daquilo. Eu conheço. Eu sou fã. Da série Resident Evil. Né? Então você conhece ali. A... A... Até pra quem não... 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 Eu que não jogo muito. Tem a história do dashboard. Por trás do... Resident Evil. Eu cheguei a ver no... No canal do Eminent. Pra conhecer um pouco. Da história do Resident Evil. Que é uma história bem legal também. E... Tudo certo gente. Você falar que conhece a história. Pelo... Pelo canal XY. Porque você vê um amigo jogando. Porque você vê uma gameplay no YouTube. Falar. O jogo é fantástico. Tudo bem. Tá certo. Quando você jogar. Você tem a oportunidade de jogar. Você fala. Tô jogando a primeira vez. Gente. Eu vi. Eu vi só gameplay desse negócio aqui. Sacaralho aqui. Tá certo. Tranquilo. 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 E é isso gente. Acho que... Você... Muitas vezes falar a verdade. Não... Desabona você. E eu creio que hoje o YouTube. Ele é uma plataforma. Onde as pessoas falam demais. O que não sabem. Eu vejo que... Isso se repete em vários canais. Canais que fazem listas de jogos. Ah, os 10 melhores jogos de Playstation. Ah, os 10 melhores jogos não sei o que. Ah, os 10 melhores séries. Ah, os 10 melhores séries. Ah, os... Cara, muitas vezes aquilo é uma concepção pessoal. E quem me garante que aquela pessoa realmente jogou. De cabo a ropa aqueles 10 jogos. E por... Ela sabe o porquê aqueles 10 jogos são os melhores. Né? Então são várias concepções aí que a internet ela deixa, né? Em nenhum momento eu vejo as pessoas criticando isso. Olha lá no canal. Ah, as vezes não tem. É pegar um cara grande pra quem é a view. Lógico. Errou, errou. Mas pra mim foi a oportunidade aí de muitos de ganhar um viewzinho aí fácil. Né? Como eu falei. Tem três lados. O lado da galera. O lado do David Jones. E a verdade. E tem a minha opinião. Que... Sei lá se importa pra você ou não. Mas... Eu vejo muito baseado nisso. Acredito que depois dessa confusão toda. Talvez ele se policie um pouco mais. Pra evitar algumas coisas. Sobre a questão do Resident Evil 4. Como ele tá... Opinião minha. Como ele tá cobrindo um material importante ali. E ele é um profissional do ramo. Por mais que ele fale. Eu jogo pra me divertir. Mas ele tem que... Separar um pouquinho o lado do pessoal. Eu gosto de jogar com... Eu sou o profissional desse ramo aqui. E em algum momento eu tenho que me dedicar pra dar uma opinião contundente. Na hora de ser um react. Eu... Saber o que que eu tô abordando ali. Qual que é o material. Gente, se fosse um jogo novo ninguém ia... Danada. Jogo novo. Mas é um... Cara, é um Resident Evil. É uma série... É uma série icônica. Dentro do mundo dos games. E o Resident Evil 4. Pra muitos. É... O melhor... O melhor jogo da franquia. Pra mim. Que... Não jogou todos. Né? Não tive a oportunidade de jogar todos. Joguei um ou outro ali. Mas vi também ali. Algumas coisas do 4. É... E a repercussão que teve na época. Eu vejo como um lançamento importante. Assim como foi... Quando foi lançado o 2 Remake. Foi uma coisa importante. Como eu falei. Eu queria ter tido a oportunidade de... Eu ter jogado Resident Evil. Com as minhas próprias mãos. Eu não consigo jogar até hoje. Se alguém falar... Felipe faz alguém pedir Resident Evil. Falar. Sai pra lá satanás. Eu não consigo. Gente, eu não consigo. Eu posso tentar... Um dia quem sabe... Tomar uns 10 litros de calmante aí. Mas... Não dá. Eu não consigo. Eu não consigo. Silent Hill também não consegui. Tem muitos jogos assim que me deixam ansioso. Que eu não consigo jogar. Infelizmente. São títulos muito interessantes. Eu não consigo. E tá tudo certo. Tá? Mas assim. Isso é a minha opinião, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou longo. Ficou 59 minutos de vídeo. Meu Deus. Que vídeo longo. Eu não vou cortar. Eu acho que eu vou deixar a minha opinião na íntegra. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Não deixem de compartilhar. É importante. E é isso. Um abração e tchau pra vocês.